Recentemente eu voltei aqui no Retro Garage para restaurar alguns carros que eu não restaurei ainda E hoje eu vou restaurar um Volga, mas não é um Volga qualquer É um Volga de corrida e ele tem várias coisas, principalmente a parte mecânica que eu acho que você vai gostar Então vamos começar pela lataria Eu tenho que admitir, eu procurei muitas peças para esse carro antes da gente começar a restaurar Por causa que ele é um carro que a gente não acha a peça para vender Só se for aquelas que são caras, que até cobram o outro dinheiro Ou se for o ferro velho Então eu levei um bocadinho de tempo procurando Antes mesmo de eu começar a restaurar Porque se eu começasse a restaurar aqui ia demorar muito tempo procurando peça e tudo Bem, agora ele já está começando a tomar mais forma Dá para dizer que esse aqui, depois do Volga que eu restaurei É um dos carros mais difíceis de se restaurar nesse jogo Tanto que ocorreu imprevisto, eu estou sem um paralama Dá um pincel de um preto metálico O que você vai fazer se esse paralama vem? Eu vou ter que esperar até aparecer para vender Com isso vamos cuidar da parte da suspensão A parte de suspensão é que o Volga ele não muda nada Ele é a mesma coisa do que o Volga normal Porque aí tem outras rodas, rodas que a gente também não acha para vender E ele tem um escapamento diferente, que é de duas saídas Então assim, eu acho muito legal o fato das peças não serem tão diferentes Porque senão ia dificultar muito mais para poder arrumar esse carro Eu gastei muito tempo procurando as peças que ele já precisa que não dá para achar em outros lugares Eu ainda não consegui o paralama Agora a parte do motor Esse motor eu tenho várias peças para ele Então eu acho que talvez seja a parte menos difícil Não sei se vocês perceberam mais disso Esse aqui é um V8 É o mesmo que o Shai que eu gravei há pouco tempo No certo tempo o Volga com o motor V8 Que no caso é esse, eu culpou o ranking do carro mais rápido do jogo Então perdeu para a BMW por causa que ela é mais leve e tem a mesma potência Como assim ainda é um carrinho? Outra peça que não está aqui Cabeçote direito E eu pensei que o motor não teria problema Eu acho que esse está se tornando o carro mais difícil que eu instauri até agora Quando eu consegui o volante do motor Era uma das coisas que estava faltando Depois de muito custo consegui um motor de arranque Consegui o paralama Depois de uns 40 minutos persistindo aqui, custando Consegui as peças que faltavam Agora é só colocar os detalhes finais Ficou um carro muito bonitinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí